Boa pra nós, rapaziada, mano Primeiramente aí, ó, um boa pra nós Segundamente, quero agradecer a todo mundo que tá chegando aí no canal Se inscrevendo e deixando o like E mano, tô sumido, né? Aí, rapaziada, porque mano, tá faltando conteúdo, mano O bagulho, mano, dor de dente, tá incomodando Esse maldito vírus aí que chegou aí agora, rapaziada Tá atrapalhando um pouco, certo? Atrapalhando a moto nova Mano, mas fé no pai que o foguete sai, entendeu? Mano, espero que tenha um pouquinho de calma O foguete vai sair, firmeza? E rapaziada, deixa eu falar, no vídeo de hoje Eu vou falar pra vocês o quê? Vale a pena ter uma titãzinha 150 carburada? Mano, eu tenho uma E eu vou falar pra vocês o que eu acho nesse vídeo, rapaziada Então já não sai, já fica aí, ó Já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Que você vai surtar com foguete novo, fio Mano, eu tô acumulando tudo aqui, ó Dentro de mim, aquela vontade de dar um grau De sair tumultuando quando eu pegar o bagulho, mano Vou te achar, vai, vou sair como na quebrada? Naquele modelo brasileiro, que vocês sabem, né? Mano, e é isso E, mano, deixa eu falar pra vocês O curso que eu arrumei pra vocês E aí? Vocês estão, então, indo lá? Estão fazendo o curso? Rapaziada O link vai estar na descrição O curso é apenas 37 reais, família Mano, não perde não, mano O cursinho de mecânica aí Você tá me dando um investimento na sua vida Você tá aí de quarentena aí, ó, mano Você não faz nada Faz um cursinho, mano Vai ficar no bom pro seu currículo aí, ó E, mano, até pra você mexer na sua moto aí Que você não gosta de levar animicante Que você mesmo faz seu trampo Um trampo da hora E é isso, rapaziada Tamo junto Fiquem com Deus Acompanha o videão que vai estar naquele naipe Lembrando, o vídeo não vai ser só falando Lá da moto, sei o que Mano, vai ter isso Vai ser falando da moto E vamos mandar uns grauzinhos E um pouco de cada coisa Tá ligado? Tamo junto, seus lucros Só salve E aí, como vocês estão, seu louco? Vocês estão bem? Mano, tô um pouco sumido, né? Mano, é que... Tô com uma dor de dente Que o bagulho tá louco, rapaziada Bengala aqui não existe Eu tô procurando uma nova comprar Mano, deixa eu falar Não sei se eu fui na minha casa Mas... Você é louco, rapaziada O bagulho, mano Tô contando todo dia Meio-dia, uma hora Meio-dia, uma hora Depois dessa quarentena aí Você é louco, rapaziada O bagulho tá como? Mano, eu acordo tarde Já nem tem um ano Não tem que fazer mais nada Tô indo ali encher o pneu, mano Tá um pouco murcho Um pouco não Tá quase murcho que chão Mano, e hoje vamos falar o que, ó? Isso vale a pena Tem uma motinha dessa aqui, ó Em 2020 Titã 150 carburada 2008 Só vou pegar um real ali, pera Tem um real aí, amigão? Só vou colocar uma moeda Valeu Mano, já encheu o pneu ali Vamos direto ao assunto, né, mano? Mano, lembrando aqui Aqui é o que eu acho E aí Vale a pena Ter uma 150 2008 carburada Em 2020 Mano Na minha opinião Acho que isso é louco Vale muito, mano Não grita Mano, por que é que vale muito? Mas eu vou falar pra vocês aqui agora Eu tenho essa moto aqui, mano Tem dois anos E um pedaço E eu juro pra vocês, mano Não gastei Mano Vou falar aqui Sendo sincero Pra vocês Certo? O que foi que eu mexi nessa moto? Mano Quem me conhece Tá ligado, rapaziada Eu não perdoo, mano Eu tô pipoco Sapeco Mano Teve um tempo que eu não tinha freio E eu ficava só assim, ó Só nas reduzidas, rapaziada Mano Isso aí Mano Lascou com o motor Aí nisso o motor foi embora Já peguei Ela tava fumando, tá ligado? O motor foi embora Mas Por culpa minha, né, mano? Tá ligado Por culpa minha Entendeu? Deixa eu falar pra vocês, mano Essa motinha não gasta nada, rapaziada Mano Motor Do dia que eu fiz, mano Se você Não Do motor Do dia que eu fiz lá Eu comecei a tomar cuidado com o óleo Que nem se eu não ligava Quando eu tava com o outro motor Comecei a colocar o óleo direitinho Ô, rapaziada Cê é louco, mano O bagulho, mano Eu esbagazo com esse motor aqui Do mesmo jeito que eu fazia com o outro Só não tô deixando voltar o óleo Cê é louco O bagulho Tá como, rapaziada? Suave, mano Dois aninhos já Estou gastando com o pneu aí, ó E, mano Motinha econômica, rapaziada Mano E nisso Dois aninhos eu trabalho com ela Todo santo dia, mano Todo santo dia Só gasto com o pneu E ainda Às vezes Por que, rapaziada? Pra quem não sabe Ela é atrasadona, mano Nem Compensa tá colocando Bagulho de zero Nem compensa Na rua Com ela De dia Eu tô vendo aqui Só pra Só pra gravar o vidrão Pra vocês Entendeu? Já Quando ela tá meio sem Conteúdo, mano Pra ver Dessa Desse vírus aí Atrasou a moto nova Mas, mano Minha opinião é essa Vale muito a pena, rapaziada E essas motinhas Muito valorizadas Pode pesquisar Pra vocês verem Muito valorizadas, mano Porque, ó Falar meus gastos com ela Um pneu Mano Dá pra você comprar o quê? Os pneus aqui na faixa Que nós acham 200 reais Compra dois pneus, certo? Oxe, dá pra rodar Mó cota Carburadorzinho Se zoar 90 reais Eu dois anos de moto Troquei o carburador Se dias atrás, filho Mano Então, rapaziada Vale muito a pena Isso aqui, ó Eu Ó, parceiro Eu com 50 reais, família Se eu coloco aqui Na motinha Mano Eu rodo Quatro dias Vou fazer as contas Pra vocês verem Quatro dias Cada dia fazendo o quê? Vinte e cinco entregas Vinte e cinco entregas Vinte e seis Entendeu? Entendeu, rapaziada? Mano Vale aí, mano Cê é louco Dez real Por noite, no caso Fica em média de doze Por aí, né? Mano Vale muito a pena, rapaziada Só não gosto muito dela Por grau, mano Porque ela é carburador Qualquer coisinha Ela desliga, entendeu? Mas cê é louco Como eu tinha aqui, ó Vale a pena E a moto Mano Logo comenta chegar, hein, rapaziada? Espera só isso aí Passar Que vocês vão ver Vamos mandar uns graus Então, né? Já dá pra fazer Olha, ralou Estribo, moleque Ó, só sal Segundinha Dormiu Primeira Ave Maria Ave Credo Mano A bengala, rapaziada Nem amortece mais, mano Logo já tá durona Já tá desligado, né? Sinal de comprar outra Mano Nunca tentei fazer zero Nessa moto Será que sai? Nossa Mano É o Bogueira 13 Mano Mano Tô um dia Sem dar uns graus Já, rapaziada Que bagulho Tá osso, mano Falar pra vocês Vou aguentar Ó, mano Peguei uma meia-ota Esses dias O parceiro tava lá na goma Peguei uma meia-ota Pra dar uns graus Mano É Fui Subi triste Pra goma Cusão Grau Não saía grau, fi Não existia Sei lá O bucho era muito forte Mas qualquer dia Vou pegar ela Pra dar uns graus Pra vocês verem Ó Calma Mano Mano Botar o foco do vídeo Que era o quê? Se vale a pena, né? Mano Vale a pena Se alguém quiser comprar 2020 Comprar sem medo Que a motinha É a moto Pra tudo Moto forte Dá pau injeitada E tá ligado, rapaziada Dá mais uns grauzinhos Pra encerrar E, mano Quem quiser comprar Uma motinha dessa aqui Compra que é sucesso É estouro É estouro Sem erro Será assim dá pra ralar? Opa Mano Fala a verdade Esses motinhos aqui, ó Não tenho confiança Pra ralar com os dois pés Não tenho, rapaziada Sabe por quê, Paulinho? Que você não tem? Ah, mano A puxão não morre, né, rapaziada? Carburadorzão Se não tiver como Afiado Logo vai morrer no grau E se morrer no grau, fi Esquece Vamos dar um de lado Daquele jeito, então Ó Só salve Só salve Segunda Primeira Só um salvinho E baixou E é isso, rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui Senão vocês vão me bater Dá mais uma raladinha Só com o pé no chão, né Porque Não gosto Então vai É nóis, rapaziada Tamo junto Ó Valeu aqui pra vocês Desligou Entendeu? É nóis Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti